Essa é a webcam K420 da Fifine, que promete Quad HD, ou seja, 1440p, e eu quero mostrar pra vocês hoje se isso é verdade, bora lá? E aí, seus cheirosos, eu sou a Lobo, e eu peguei essa webcam aqui naquela promoção 11 do 11 da AliExpress, que foi uma Black Friday, né, deles, porém, teve um sorteio no Twitter da Fifine que eles iam reembolsar esse valor pra alguém, né, tipo, alguma compra que alguém fez com eles nessa promoção. E no caso, eu ganhei também, então, eu deixo a recomendação, sigam a Fifine, participem nas coisas que eles fazem, porque sempre sai alguma coisinha legal, e também já aproveitem e me seguem em todas as redes sociais que estão aqui embaixo, além de deixar o like e se inscrever no canal. Bom, bora aí descobrir sobre ela. Seguinte, essa webcam é bem pequenininha e leve, eu tô falando isso porque, geralmente, quanto maior a resolução, mais pesada são essas webcans, e essa daqui não é o caso, então me surpreendeu um pouquinho. Ela tem um visual bacana, é toda preta, tem também aquela tampinha de abrir e fechar, né, pra você sentir um pouco mais seguro, ela é meio lisa na frente, parece tipo um vinil, sabe, tem dois LEDs também, um LED vermelho, pra te mostrar que ela tá conectada, e se ela tiver ligada em algum software, ela vai ligar um LEDzinho verde do lado dela também. Ela vem com, tipo, uma presilhazinha, né, que geralmente são as bases de webcam que você coloca em cima do monitor, ela também vem com a parte de baixo, onde você pode rosquear algum tripé, ou também, no caso, o tripézinho mesmo dela, que é um tripé pequenininho, mas ele é bem regulável, então fica à vontade de onde você quiser colocar ela. O cabo dela já é embutido, ele parece existente, é USB, só que ele não é muito longo, ele tem quase um metro ali. É ok? É ok. Geralmente vem isso aí mesmo. Aqui no OBS eu já selecionei ela em Quad HD a 30 fps, ela não é 60 fps, e a gente tem uma ideia meio errada por causa dos jogos. Eu sei que a maioria de vocês é streamers, principalmente jogos, e a gente quer 60 fps, porque faz sentido jogar 60 fps. Mas, para gravar, geralmente a gente grava 24 fps, que é o tanto que o nosso olho enxerga. Então, 30 fps não é ruim, tá bom? É claro, se você quiser mais nitidez ou algo do tipo assim, 60 fps só não é natural, mas funciona também. Porém, o ponto principal que vai melhorar a imagem da sua webcam é a iluminação. Vou deixar algumas dicas de iluminação aqui embaixo, eu uso o ringezinho, é uma ring, acho que de 20 reais ali, tem uma mais robusta ali, mas, meu, melhorando a sua iluminação, você vai ver o quanto a sua webcam vai ficar cada vez mais bonita. Vocês estão vendo em tela cheia? Então, em tela cheia, ainda assim, a gente vai falar, mas pô, ainda tá estranho, não tá bonito igual uma câmera. E, realmente, não é uma câmera câmera, tipo o da LSR ou o Mirrorless, não sei se eu falei certo. Mas, ainda assim, é muito bonito comprar uma HD. Quando eu comecei, eu comecei com uma HD, eu também já usei o celular, mas meu celular pegou, viciou, né, a bateria dele, então eu parei de usá-lo. Depois eu vendi a webcam e fui comprando outras pra testar. Então, também eu vou deixar uma comparação aqui de um vídeo antigo meu passando com a 1080 pra vocês verem como a webcam 1080, ainda assim, não era tão legal quanto uma 1440p com iluminação também. E vale ressaltar aqui uma coisinha que eu geralmente vejo muito criador de conteúdo tech e fala pra você, usa seu celular ou compra o celular à parte pra usar de webcam. E eu acho meio caro, porque você vai pagar, pelo menos, num usado, uns 700 reais, sabe? Se você já tem um aí, usa o celular, que vai ter uma câmera melhor mesmo que o da webcam. Ou se você não se importa com a bateria do seu celular, pode usar. Mas se você se importa e você não quer comprar nenhum celular novo e nenhuma câmera, que vai ser muito caro ali pra você começar, pô, essa é um excelente custo-benefício. A Firefine realmente compete muito bem e traz ali uma construção legal, tem features legais dentro dela, não tem um software próprio, mas você, como eu disse, com uma iluminaçãozinha, configurando ela bonitinha no OBS, deixando o jeitinho que você quer, com certeza, você vai fazer lives incríveis. E falando em lives, eu falei dela em tela cheia, né? Quando você coloca numa telinha menor, é muito melhor. Na maioria das vezes a gente tá o quê? Numa telinha menor e o jogo numa tela principal maior, né? Então a resolução melhora, a qualidade fica mais bonita. Ainda assim, se você ainda quiser gravar vídeos que nem eu tô gravando aqui, se arrisca, tá? Eu gravei, comecei o canalzinho com uma 1080, fiquei esperando tanto tempo pra achar as coisas, eu, tipo, fiz isso com meu computador, achei que eu só ia começar o YouTube quando eu tivesse um computador da hora, e hoje eu me arrependo de muitos outros conteúdos eu não ter criado. Então vai criar mesmo com uma bicanzinha mais simples, com o celular, com o que você tiver, e se possível, investe numa que você não vai se arrepender e não queira mudar em pouco tempo, que eu acho que a Firefine vai servir muito, 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 muito bem. Inclusive, vale ressaltar também que como ela tem uma lente um pouquinho diferente, ela tem essa lente meio olho de peixe. Vocês estão vendo aqui ao redor, né, nas pontinhas dessa imagem, que tá meio arredondado. Tem gente que se incomoda, tem gente que não, eu acho bonitinho, e aí vai de você se incomodar ou não com esse tipo de lente. Tem gente que realmente não gosta e daí não vale a pena. Mas aí se você não se importa, acha que a qualidade tá boa, mesmo assim, mesmo com esse efeito nos cantinhos, por que não? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu peço pra vocês seguirem o canal, entre as redes sociais, clica aí nos links, compra, adquira com meus links, vai ajudar demais. Bora pro próximo vídeo, eu vou indicar aqui vídeos do microfone, tanto esse que eu tô usando, que é o da Firefine, também teve um outro que eu fiz, que foi o A8, que foi emprestado por uma amiga minha pra mim trazer review aqui pro canal. Nenhum dos itens Firefine foi patrocinados em si, mas eu gosto muito da marca e acho muito boa, então espero que vocês gostem também, a gente se vê na próxima e é nóis!